No episódio de hoje a gente recebe o talentoso Daniel Silva que vai te explicar a canção Cobertor. A música vai integrar o segundo EP do cantor, Canções de Primavera, acompanhada de outro single, Pela Janela, que revelou um Daniel Silva cheio de requinte e virtude na hora de compor. Vem comigo que tá começando mais uma explicanção. Solta a vinheta, Fonseca! Eu tive o prazer de conhecer o Daniel pessoalmente no nosso festival, no X-Fest, porque ele tava acompanhando na ocasião o querido Dan Abranches, que fez parte do nosso line-up, que é a figurinha carimbada aqui. É hipnotizante ver o Daniel tocar, ele é um músico extremamente hábil, e logicamente, desde que eu comecei a ouvir o som dele como compositor, eu fiz questão de chamar ele pra fazer parte desse elenco incrível que a gente tá continuando a consolidar por aqui na Explicanção. O Daniel, desde os oito anos, começou a estudar violão, ele veio do interior, né, do Espírito Santo, hoje reside em Vitória, começou os estudos cedo e só começou a tocar profissionalmente mesmo aos 17 anos. E no ano seguinte ele já começou a estudar música na UFES, fazendo licenciatura de música, e hoje ele atua como produtor, como música acompanhante, como compositor, enfim. Diversas áreas aí dentro da música eu acho que ele consegue se sair bem em todas elas, porque de fato, quando você escuta o som dele, você vê, ouve e sente essa dedicação e esse estudo dedicado dele na música, porque ele é realmente um músico muito virtuoso e canta muito bem, escreve muito bem, e por isso ele não podia faltar aqui na Explicanção. Então, se você não tá inscrito ainda aqui no canal, eu peço que você se inscreva agora, porque tá na hora de chamar o nosso convidado da vez. Seja mais que bem-vindo ao Explicanção, Daniel Silva. Ei, Bela, tudo bem? Um abraço aí pra todo mundo do canal Explicanção. Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Silva, sou violonista, cantor, compositor aqui do estado, e hoje eu tô aqui pra contar um pouco da história do meu single, Cobertor, recém-lançado. E, curiosamente, essa é uma canção que demorou quase cinco anos pra ficar pronta. Eu comecei a escrever ela no final de 2015 pra 2016, e em 2020 eu senti que eu precisava ter vivenciado tudo que eu vivenciei pra encaixar esse pedaço que faltava. E essa música é uma música que fala sobre saudade. Muitas pessoas passam pela nossa vida, e essas pessoas marcam a gente com seus hábitos, com as ideias que batem, mas sempre tem aquela pessoa que marca o nosso coração de uma forma muito forte, né? A gente se acostuma com os hábitos dessa pessoa, tem os ideais que batem, e a gente gosta de estar perto dessa pessoa. E, infelizmente, a gente não tem a oportunidade de estar o tempo todo ao lado dessa pessoa, que a gente deseja tanto que esteja do nosso lado. E é aí que vem essa saudade da música, esse pedaço que faltava. E a gente vive num mundo em que a nossa imaginação precisa idealizar uma forma, algo palpável na nossa vida, pra que a gente consiga assimilar as coisas. E não é diferente com os sentidos também. E aí vem o cheiro. A gente atribui saudade, a gente atribui afeição a várias coisas da nossa vida, música e outros momentos que a gente vivencia. E o cheiro não é diferente. E aí, quando o cheiro fica gravado no seu cobertor, é que você assimila a saudade dessa pessoa. Porque essa pessoa tem um cheiro característico. Quando a gente tem alguém por perto que a gente gosta, que a gente tá o tempo todo, quando a gente passa por ambientes em que a gente sente um cheiro parecido com o cheiro dessa pessoa, é algo que marca a gente, faz a gente lembrar dessa pessoa. Então, por isso, esse sentimento de saudade, por isso, esse devaneio que a música propõe. E como o cheiro não dura pra sempre num ambiente, vem esse sentimento de saudade, você acordar no outro dia sentindo o cheiro da pessoa no seu cobertor, mas não poder estar ali com ela. Então, a sua cabeça, nas luzes do seu próprio abajur, ali no quarto, ficam desenhando cada momento que você teve com essa pessoa. E é por isso que, pra mim, o refrão é a parte mais marcante da canção. Teu cheiro no meu cobertor, meu quarto sente o teu calor. Teu cheiro no meu cobertor, meu corpo pede o teu sabor. É isso, gente. Muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço pra vocês. Teu cheiro no meu cobertor, meu corpo pede o teu sabor. Eu não tinha como concordar mais com a sua fala. Que coisa linda. Aliás, que honra minha poder conhecer e apresentar tanta gente bacana que tá construindo a cena capixaba nesse momento, né? Que alegria poder apresentar tanta gente legal como você. Desejo um super sucesso. E assim que sair esse EP, pelo amor de Deus, hein? Chama a gente aqui, vamos falar dele com todo carinho, amor do mundo. Eu tô muito ansiosa já pra ouvir esse seu novo trabalho. Um beijo, Daniel. E pra você que conheceu o trabalho dele aqui e agora no Explicação, ou se você veio nesse vídeo pra conhecer esse processo criativo dele nessa canção e já o acompanha por aí, por favor, né? Acompanha aqui o canal também, dá essa moral pra gente, pra gente continuar trazendo muitos artistas incríveis como o Daniel por aqui no canal. Eu sou Bela Nogueira e já deixei aqui separado na descrição desse vídeo todos os links que você precisa pra se conectar com ele nas redes, nos streamings. É isso. Um bom sábado pra você. Beijão. Te vejo no próximo vídeo. Um bom sábado pra você. Tchau.